Salve, salve galera do Minha Guitada de Certo, tudo bem? Bom, faz um tempo que eu não apareço por aqui, mas estou aqui para mostrar uma lenda viva aqui também, das guitarras nacionais, estou falando aqui dessa Magnus, olha aí, essa cor aqui me agrada viu cara, tem um que vintage muito legal dela, esse metálico é bonito né cara, é bonito esse metálico né. Então olha aqui, pertinho para vocês, detalhezinhos, detalhe já da ponte né, que não tem altura, regulagem de altura, a gente dá para ver que, olha os acabamentos aqui né, está vendo que é mais estreito, aqui é mais largo, alguns tipos de acabamento e tal, que foram fazendo jus a serem mal faladas né. Porém, antes de eu continuar falando qualquer coisa, escutem o som dessa guitarra. E aí E aí E aí E aí Bom, então a primeira coisa A considerar aqui sobre essa guitarra é que ela realmente tinha um timbre legal né, não é assim também uma coisa de se jogar fora né, eu gosto do timbre dessa guitarra, ela tem uma coisa peculiar, ela tem um pouquinho de sustento a menos do que uma extrato normal vai ter, mas é interessante né, isso traz um caráter para a guitarra né, por exemplo, guitarras jazz né, aquelas acústicas, às vezes tem esse sustento um pouco mais baixo, o que é interessante né, caracteriza o timbre da guitarra, então isso é uma característica dessa guitarra aqui também tá. Legal, então essa guitarra também, apesar de ela não ter a altura dos carrinhos, como eu comentei no começo, ela tem a regulagem de oitava, então a gente consegue regular o instrumento direitinho para que soe tudo afinadinho tá. E por mais que algumas pessoas relatem que já pegaram instrumentos assim que não afinam porque tem problema na construção, na colocação dos traços, eu também já peguei um instrumento assim, da Magnus inclusive tá, mas faz muitos anos. Tá, essa guitarra aqui então, anos 80, tem corpo e braço em cedro e essa escala aqui, palmar fim, tá bom? Vou tocar mais um pouquinho para vocês e comentar só também que a elétrica ainda está original tá gente? É, uma característica interessante também é que o volume está aqui e não aqui como costuma ser nas estratos, acho que isso veio de fábrica mesmo tá, vou deixar assim para manter a originalidade do instrumento. Beleza, vou tocar mais um pouquinho para vocês verem mais o timbre dela aí. Beleza, vou tocar mais um pouquinho para vocês. Beleza, vou tocar mais um pouquinho pra vocês. Música Então galera, só rapidinho pra mostrar pra vocês um pouco da ação dos tones, tá? Música 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 É, não é das guitarras mais confortáveis com que eu já toquei com certeza, mas é uma guitarra bem confortável, dá pra aprender, dá pra tocar E aí entra numa coisa que eu acho muito importante falar desses instrumentos, galera É, normalmente esses instrumentos são muito mal falados, a galera detesta e tananá, né? É, é lógico galera, tipo, esse é um instrumento de baixo custo, né? Na época isso era vendido, era muito barato em compensação aos outros instrumentos e até hoje é muito barato, a gente encontra essas guitarras por tipo 100 reais, tá? Mas é uma guitarra que realmente é legal, dá pra aprender, então, às vezes, quantas pessoas não entraram no mundo da música, às vezes por causa de uma guitarra dessa, porque dava acesso à pessoa conseguir ter uma guitarra, né? Então, pra mim isso é muito importante, apesar de ser uma guitarra que não tem lá o timbre, ah, que você escutou no Gilmore, né? É, e que não tem tudo perfeito como você queria, tipo aquelas tarraxas que seguram a afinação pra todo sempre, que é muito difícil achar também É, é uma guitarra que dava acesso às pessoas a estudarem guitarra, então, pra mim isso já tem um valor muito importante E querendo ou não, é uma guitarra fabricada aqui no Brasil e a gente sempre vai atrás dessas coisinhas, essas belezinhas, não é? Aqui é uma guitarra muito charmosinha, muito interessante, então, gosto muito, curto essa guitarra, tá gente? Pelo preço que ela vale, super legal, tá? Super indico É, o problema dessa guitarra e o problema de algumas outras marcas nacionais, e não só nacionais, tá? Inclusive marcas muito grandes e conhecidas, sem querer citar nomes aí É, também chegavam instrumentos pros consumidores com problemas de afinação, com problemas estruturais na guitarra Tá gente, isso é mais comum do que vocês pensam, tá? É, obviamente, é lógico, ninguém quer comprar uma guitarra que chega, que não afina e etc, etc Com problemas e tal Mas isso, infelizmente, acontecia, né? E acontece ainda, tá? Enfim, então, esses instrumentos aqui, às vezes, não eram tão confiáveis, né? Por isso, então, a má fama Mas, enfim, essa aqui chegou na minha mão, funcionando bem, tudo afinando, tudo funcionando, tudo legal Beleza? Espero que vocês estejam curtindo aí o som dela Bom, pessoal, já aproveito, já me despeço, não quero me prolongar muito Eu vou detalhar informações lá no blog, tá? Sempre, pessoal, sempre as informações mais detalhadas e especificações dos instrumentos Vocês vão encontrar lá, tá? Nos vídeos, só mais um bate-o-papo pra gente documentar o som dos instrumentos, hein? Tá Pessoal, vamos lá Então eu vou tocar só mais algumas coisinhas meio aleatórias aí Pra vocês ouvirem um pouco mais o som da guitarra E é isso Fico por aqui, até mais Fico por aqui Fico por aqui Fico por aqui, até mais Fico por aqui, até mais Fico por aqui, até mais Fico por aqui, até mais